Acordar à noite para urinar, jato fraco, miccional, sensação de esvaziamento incompleto da bexiga, vai ao banheiro e por vezes demora para urinar, esses são sintomas de quem tem a próstata aumentada. E qual o problema de ter a próstata aumentada? Será que é apenas dificuldade miccional ou isso repercute em outros órgãos? Eu sou o Dr. Daniel Pinto, médico urologista e atendo aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Sou especialista em cirurgia robótica, microscópica e cirurgia laser do cálculo renal e vou deixar os meus contatos aqui para que você consiga agendar a sua consulta e fazer o seu check-up também anual. Pessoal, os homens quando chegam ali a partir dos 50, 50 e poucos anos, eles começam a ter algumas queixas urinárias. Se queixam que o jato urinário está fraco, fazem esforço para urinar, acordam por vezes à noite para urinar e ficam muito preocupados com a questão da próstata aumentada, com câncer de próstata. Hoje, nós vamos falar sobre os problemas da próstata aumentada e como você pode minimizar esse problema. Primeira coisa, a partir dos 50 anos, você vai agendar a sua consulta e eu preciso te ver pelo menos uma vez por ano. Pois é, em uma vez por ano, eu consigo identificar esses sinais de alterações miccionais. Jato fraco, esforço urinário, acordar à noite para urinar. E os pacientes, eles têm uma referência de que vem a consulta e me falam assim Daniel, eu urino bem, urino muitas vezes ao longo da noite, urino várias vezes e sinto que isso às vezes me incomoda porque eu não consigo dormir direito. Pois é, ali nessa idade, essa próstata começa a aumentar de tamanho. Esse aumentar de tamanho faz um aumento extrínseco para fora da próstata e faz um aumento apertando a uretra do homem. Esse aumento, quando ele aperta a uretra do homem, ele leva à dificuldade da bexiga de esvaziar a urina. A micção, ela acontece porque a bexiga está cheia e contrai para jogar essa urina para fora. Só que aqui, aqui embaixo, está a próstata. Se ela apertar, a urina vai fazer força, a bexiga vai fazer força e vai passar com dificuldade. Esse homem, ele passa a urina fraco, o jato já não vai mais longe, ele demora, a micção dele demora, ele tem que voltar para poder urinar. Isso é um problema porque gera um desgaste não só do sono desse paciente, como da bexiga. A estrutura da bexiga, ela precisa ficar mais musculosa. E esse é que é o grande problema. A próstata crescer, ela leva ao esforço da bexiga. Essa bexiga, ao longo do tempo, ela fica mais musculosa, mais forte. E ela pode sofrer com divertículos, ela rompe as fibras e perde esse poder de contração ao longo do tempo. Ele pode ter infecção urinária, ele pode ter cálculos na bexiga também. Pode impactar no sono desse paciente, ele tem dificuldade para poder dormir. Com isso, ele não produz a testosterona, que é produzida na fase longa do sono. Esse paciente, ele precisa dormir muito tempo para que ele consiga produzir hormônio. Então, ter a próstata aumentada é um problema porque impacta na qualidade de vida e na qualidade mixonal. Além de repercutir na bexiga. A bexiga passa a sofrer mais para esvaziar. E esse homem começa a ter esse tipo de problema. Primeira coisa, como que você vai evitar esses episódios? Vai evitar beber água no período noturno. Pois é, quando você evita beber água, quando você acorda e vai urinar, e você evita beber água, você está evitando de acordar nas próximas vezes. Se você tem dificuldade de esvaziar a sua bexiga, você vai priorizar beber essa água da noite no período da manhã. Onde você está em vigília, está acordado. Você não precisa acordar para urinar. O cérebro faz esse controle de hidratação enquanto nós estamos dormindo. E isso é claro, é óbvio. Se você leva a garrafa para o quarto e tem próstata aumentada, você vai ter dificuldade para urinar e vai quebrar o seu sono. No dia seguinte, você vai estar mais irritado, você vai estar um pouco mais estressado, mais cansado. Isso impacta na sua qualidade de vida. E não é isso que nós queremos por aqui, não é verdade? Então, evita beber água no período da noite e coloca essa água da noite ao longo do dia, já que você vai ao banheiro mais vezes. Segunda coisa, você vai procurar o seu urologista. Existem medicações, vai agendar a sua consulta aqui conosco. Existem medicações que nós fazemos para atribuir uma qualidade miccional melhor. Esse paciente pode dormir bem, ele pode melhorar o fluxo urinário, pode poupar a bexiga, pode poupar essa bexiga de entrar em falência. Já pensou? 20, 30 anos fazendo força contra uma próstata aumentada? Em algum momento essa bexiga vai falir. As fibras vão perder o poder de contração e ela vai ficar flácida. Esse homem passa a ter que usar sonda. Então, o homem que usa sonda devido à próstata aumentada, muitas das vezes essa bexiga entrou em falência, ela perdeu o poder de contração. Ela fica musculosa no primeiro momento, fica hipertrófica, que é o que nós chamamos. E no segundo momento, quando ela chega ao seu êxtase, ela não consegue mais contrair e ela começa a ter episódios de falência. Como nós vemos isso? Na ultrassom. Todo ano, os pacientes devem fazer o ultrassom e mostram a espessura da bexiga. Mostram o resíduo pós-miccional que é aferido durante o exame. Então, através da ultrassom, nós conseguimos saber se esse paciente tem uma qualidade miccional boa, se ele consegue esvaziar a bexiga completamente. Não é só isso. Além disso, esse paciente pode tomar medicações para que nós venhamos a tentar uma redução da próstata. A dutasterida, por exemplo, esperamos uma redução de 30% a 40% em um período de 6 a 8 meses. E o paciente relata que teve uma qualidade miccional melhor, consegue urinar de forma mais suave, mais fluida. Ele não perde mais tempo de sono. Esse paciente ganhou em qualidade de vida porque usou a medicação e começou a dar um melhor fluxo urinário. E isso impacta diretamente na qualidade de vida dele. Tá legal, pessoal? Então, se você tem esse problema miccional, se você tem dificuldade a urinar, se o seu jato é um jato fraco, se você acorda à noite para urinar, vai ao banheiro e sente que tem que voltar tempos depois para poder urinar, provavelmente você tem próstata aumentada. E nós precisamos fazer essa avaliação anualmente ou semestralmente, dependendo de cada caso, para que aí sim nós venhamos a proporcionar a esse paciente uma qualidade miccional melhor, um sono melhor. Além, é claro, de fazer o acompanhamento do câncer de próstata também que é fundamental. O câncer de próstata em nada tem a ver com a próstata aumentada. Isso é tema de outros vídeos que nós já temos aqui no canal também. Tá legal, pessoal? Uma dieta que ela é rica em gordura, a baixa prática de atividade física, uma dieta também rica em sal, favorece com que esse homem tenha um aumento prostático. Então, a dieta também ajuda, procure ter uma alimentação saudável para que você tenha mais qualidade miccional. Além de evitar também outras substâncias como café, chá, mate, substâncias que têm cafeína, estimulam a bexiga e fazem com que você urine mais vezes. Tá bom? Então, faça o seu check-up anual, faça a sua consulta anual, agende conosco. Nós atendemos online, presencial, para que eu consiga te passar mais dados e que você tenha sim qualidade miccional, tenha qualidade de vida nessa fase aí a partir dos 50 anos. Tá bom, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Espero que você tenha gostado. Assista os outros vídeos que nós temos aqui no canal, para que eu consiga te entregar mais informação. Distribuindo esse vídeo, compartilhando, você ajuda o canal e me ajuda a entender também se você está gostando do tema ou não. Tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.